Clube do Livro de volta aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Enquanto a Noite Não Chega, do Josué Guimarães. E agora, Vanessa, temos então um convidado especial aqui no programa. Temos mesmo, Rodrigo, a professora Isabel Arendt, do curso de letras aqui da Universidade. Ela vai falar um pouquinho sobre a obra, então vamos conferir. Enquanto a Noite Não Chega, de Josué Guimarães, é uma novela, como ele próprio a designa e ele afirma, inclusive, que gosta muito dessa obra. Ele faz a ressalva de que, claro, enquanto se está escrevendo, quando se é perguntado, normalmente é a obra em que se está debruçada de que o autor mais gosta. Mas é um momento de maturidade também da escrita dele. E é considerada, por um crítico paulista, Vicentônio Silva, uma obra fantástica, com uma marca clara desse elemento do fantástico, porém não reconhecida enquanto tal. Ele afirma, inclusive, que os críticos, ou, no caso, escritores que fazem antologias, Jorge Luiz Borges, por exemplo, três argentinos que fazem uma antologia sobre a literatura fantástica, não o incluem nessa antologia, que ele acha uma injustiça. E nesta temática, nesta obra especificamente, a temática da morte é tratada também de uma certa forma fantástica. Ela é a metáfora, a própria noite, a noite que é utilizada enquanto metáfora da morte, e ela vem numa carruagem. Então, esses elementos são elementos que nos levam, efetivamente, a uma literatura fantástica. O próprio crítico utiliza um conceito muito interessante sobre a transfiguração metafórica da morte. Ele até coloca isso no seu título. E ele considera esta obra absolutamente interessante e eu concordo com ele. É uma narrativa bastante simples, muito tranquila de se ler. Então, eu recomendo e a gente se absorve, a gente lê uma noite, se quiser. Bem interessante a fala da professora Isabel Arendt, ainda mais sobre a parte fantástica do livro. Porque eu fiquei lendo, quando comecei a ler e vendo também aquele casal e aquele coveiro também juntos, naquele lugar totalmente ermo, assim, sabe? Sem ninguém junto. Eu pensei, poxa, isso parece meio que um cenário de um mundo pós-apocalíptico, uma coisa dessa forma. Claro que ele não coloca isso nessas linhas no livro, mas eu fiquei imaginando se não poderia ser isso, né? E, claro, agora eu vou falar um pouquinho da história, mas eu fiquei também com aquele pontinho, assim, de... Acho que isso aqui é uma literatura fantástica, mas eu não tinha certeza. Agora que a professora falou, eu já meio que... Acabou dando certeza mesmo, né, Rodrigo? Bom, falando então um pouquinho da sinopse dessa obra, Enquanto a Noite Não Chega, é uma obra que tem 12 capítulos, como a gente comentou. Eles são capítulos curtos, é um livro rápido, realmente, de se ler. Se passa aí na década de 1970, que foi a mesma época em que o livro foi publicado, em 1978. E ele traz alguns capítulos com alguns nomes de algumas pessoas, que a gente vai descobrindo, então, quem são essas pessoas e qual a ligação com esses personagens, né? Recapitulando, a gente tem três personagens na história que vivem em uma cidade aí que já desfrutou do progresso, que já teve, enfim, muitas coisas boas, mas que no cenário do livro está em decadência, não tem luz elétrica, não tem água, os mantimentos cada vez estão mais escassos, né? Eles dependem de pessoas que passam pela estrada pra vender alguma coisa e o coveiro comprar pra eles, inclusive. Dá boa vontade das pessoas. Dá boa vontade, exatamente. E os moradores daquele lugar, parte deles já deixaram a cidade e outros já morreram. E a gente também vai descobrindo, então, que justamente a família toda desses dois senhores, que no início do livro o autor trata como velho e velha, a gente não sabe ainda o nome deles, a gente vai saber depois, ao longo da leitura, já perderam toda a família, né? Quer dizer, então, assim, ele vai começando a mostrar esse dia a dia, essa rotina, e mesclar, então, com as lembranças desse casal. E justamente o primeiro capítulo que começa é o Adroaldo, que é o filho deles, a gente descobre, então, e a velha, porque a gente ainda não sabe o que o nome dela é dona Conceição, ela comenta, né? Se o Adroaldo estivesse vivo hoje, ele estaria completando 68 anos. E aí conta que ele, então, ele foi um jovem revolucionário na Revolução de 30, né? E é onde ele acabou morrendo. E o velho diz assim, não, não, 67. 67. Ele dá uma corrigida. Exatamente, é verdade, Rodrigo, bem lembrado. E aí eles estão lembrando disso, daí daqui a pouco um já comenta, bom, o mate tá acabando, aí eles já comentam ali do chimarrão. Aí vai pra rotina. Aí vai pra cozinha, aquela coisa. Mostra ali, né, aquela coisa do dia a dia mesmo, de como é que eles têm que reaproveitar essa erva. Eu já fico imaginando, imagino o gosto, né? Uma erva reaproveitada, aquilo ali já tava mais uma água. É, mas na época do meu pai, diz ele, né? Na outra guerra, na outra revolução, ele fazia um quilo de erva durar um mês. Um mês inteiro durou um quilo de erva, exatamente. E teria durado mais. Se não tivesse sido pegos, né? É isso, exatamente. E o pai dele só não foi morto. Ele conta ainda que o pai dele morreu por mais de 100 anos, né? Porque, enfim, tinha alguém conhecido lá e acabou não sendo morto nesse momento. E aí ele acaba também reclamando que ele tá enjoado de tomar leite. E aí a velha comenta com ele, ah, mas não reclama, né? Porque a gente ainda tem essa vaquinha beleza. A chamada beleza. A vaca beleza é ótima. A vaca beleza. Que ainda tem o leite ali pra dar pra eles, né? Então ela faz até que ele, né, retire o que ele disse. E logo em seguida a gente descobre, né? Que o nome dele é Dom Eleutério. O livro começa na página 9, na página 12 a gente descobre o nome dele. E aí o Dom Eleutério também acaba reclamando do seu Teodoro, que é esse terceiro personagem, que é o Coveiro, dizendo, ih, seu Teodoro esteve por aqui perguntando aí como é que anda a minha saúde, a nossa saúde, se esse ventinho que bateu aí esses dias não fez com que a gente pegasse nenhum tipo de doença. Então o Coveiro tava sempre ali com eles, claro, ele fazia uma refeição com eles. E também sempre questionando a respeito da saúde dos velhos, né? Porque o Coveiro tinha feito uma promessa de que ele só iria embora da cidade depois de enterrar os dois últimos moradores, que seriam então a Dona Conceição e a Dona Eleutério. Inclusive... O Livre já tinha as sepulturas abertas. A sepulturas abertas. Só era a espera da morada. Imagina só isso. Ele cuidava das covas, colocava um... Enfim, tapava, elas cuidavam das flores que iam enfeitar as covas. Enfim, era o que ele fazia durante o dia inteiro. E aí o autor também traz, assim, que a saúde do senhor já era bem fragilizada mesmo, né? Ele comentava ali que ele tinha reumatismo, dores nos rins, artrite, catarata, enfim. 92 anos, né? Com certeza. Muita coisa ali pra ser trabalhada, né? Pra ser trabalhada, com certeza. E aí eles já comentam, assim, de ver a cidade em ruínas também, né? Eu lembro da parede da casa ali de um coronel, o vizinho que morava ali. Ah, mas se ele visse... Que a parede dele tava assim, ele que era tão zeloso. Dava tudo pra ver a cara dele, vendo essa parede da casa dele caída. É legal esses comentários que a gente coloca muito, sabe, próximo deles, né? Sabe, tu consegue imaginar, tipo, sei lá, o teu avô falando isso. Exatamente. Ou, sei lá, pessoas que tu conhece, que são mais idosas, que tem essa coisa de... Ah, daria não sei o que pra ver aquele sujeito lá, aquela cara dele. É, e eles vão lembrando tudo isso. E aí no final do capítulo trazem, então... Aí eles comentam de novo do Adroaldo e lembram que ele morreu com 19 anos, né? Imagina, super novo. Imagina perder um filho com 19 anos e acabou morrendo na Revolução de 30. E aí conta que ela nem tinha mais lágrimas pra chorar, né? De tanto que ela já tinha chorado por tantos entes queridos que já tinham ido embora. E assim acaba fechando o primeiro capítulo. Isso, Inocêncio Herédia é o segundo, que não é nem um parente direto deles, na verdade, né? É o gênero. É o gênero. Foi casado com a filha deles, a Maria Rita. Um sujeito muito querido pelas pessoas. Mas que também acabou falecendo rápido também, né? Acabou morrendo rápido. Então, o que foi a surpresa da morte dele, porque ele era um homem alto, um 90 de altura, muito forte. Atlético. É, atlético, enfim. Entortava as moedas com os dedos. Isso. E por ser farmacêutico também, enfim, fazia soluções lá e remédios e tal. É, e ajudava todo mundo. E daí, um belo dia, ele não acorda. Enfim, ele morre dormindo. E muitos diziam que ele tinha, inclusive, um sorriso no rosto, né? Parecia muito tranquilo, mesmo assim. E que talvez ele tivesse morrido de amor, por amor, né? É, eu até gostaria de ler esse trecho, assim, porque eu achei muito interessante. Que diz, assim, então a dona Conceição comenta. Toda gente dizia que Inocêncio Herédia morreu de amor. Será que isso acontece fora dos romances e das histórias dos contos de fadas, né? E aí, o seu Eleutério fala assim, sei lá, mas é de um vivente acreditar. E aí, ela segura, então, a barra da saia, parecia tentar desfiá-la com os dedos secos e duros. E aí, ela comenta assim, eu acho que se tu morresses primeiro, eu não resisto um dia. E daí, o velho ficou emocionado, tossiu e tratou de disfarçar. Voltou pra sua cadeira e comentou que o vento estava forte, as pessoas ficavam nervosas. E aí, ele diz, mas eu vou morrer primeiro. E aí, ela diz, não sei porquê, retrucou a velhinha largando o vestido. A mulher sempre morre primeiro. Então, eles ficam nesse jogo, assim, de... Eles só têm um ou outro, né? Sim. Então, eles preferem ir primeiro do que ter que sofrer com a morte do companheiro e também ficar mais sozinhos ainda. E no caso do Inocêncio ali que eles contam do Genro, ele morreu depois da Maria Rita, né? E nessa hora, ele até dá uma... ele vomita alguns personagens, assim, que eu até notei. É, a Maria Rita que é a filha deles, né? Isso, fala que o Inocêncio morreu no mesmo ano que o filho, que foi o João Matias, que morreu aos quatro anos de varíola. E a Maria Rita havia morrido um ano antes, na quaresma, resultado do parto do Pedrinho, quando Manuela não tinha ainda completado dois aninhos. É, quase que ele já começou. Ele já traz vários personagens, já traz os outros filhos ali. E a gente fica chocado em saber que todo esse povo aqui também já morreu, né? Então, eles olham pra fotografia e vem a Maria Rita, o Genro e o Neto e saber que os três já se foram. E é curioso porque, realmente, como a Vanessa falou, né? O cara vomita vários personagens ali e tu tem que meio que tentar... Associar. Sacar o que que são, quem são essas pessoas. E claro, né? São ali, tem a filha, que é a Maria Rita, né? Que é a filha do casal e tem os netos ali que seriam, então... Acabam surgindo ali Pedrinho, Manuela, o João Matias. Mas, bom, aí a gente tem outros capítulos aí. A gente tem o terceiro capítulo que traz o Teodoro, que é o coveiro, né? Isso, que ele aparece com a maravilha. E aí conta dessa questão, então, aí da... Da promessa. Da promessa dele, que eles... Enfim, por que que ele não iria embora? Os velhos falam, não, a gente pode deixar que a gente cuide de nós mesmos, né? Não, mas eu fiz uma promessa. Então, eu vou cumprir a minha promessa até o final. Porque ele poderia ir embora muito bem como fez o restante da população, enfim. Até porque eles estavam ali já passando por necessidade, né? Eles não tinham os mantimentos que eles precisavam. E isso estava sendo bem complicado para eles. Eles deixam bem claro isso no capítulo. E nesse capítulo o seguinte também, nesse capítulo o seguinte, a morte, já dá um pouquinho, já dá algumas dicas do que vai acontecer no resto da história. Mas a gente vai deixar isso para depois do intervalo, então. O Clube do Livro faz um rápido intervalo aqui na Unicinos FM, na TV Unicinos. Já voltamos com mais Enquanto a Noite Não Chega, do José Agamarens. Música Música